O deputado estadual Gustavo Neiva, do PSB, anunciou que vai fazer um requerimento convocando a equipe econômica do Estado para explicar os empréstimos do governo do Estado que foram enviados para autorização do Poder Legislativo. Duas das principais mensagens, a de R$ 1,5 bilhão, que é para a infraestrutura, e a de R$ 1,2 bilhão, que é para o alargamento da dívida, para pagar a dívida, é feita com o Banco Brasil Plural. Eu acho que aqui nenhum de nós ouviu já falar no Banco Brasil Plural. Então, eu tive a curiosidade de pesquisar. O Banco Brasil Plural é um banco que vem sucessivamente tendo prejuízo. Olha que ter prejuízo. Banco ter prejuízo no Brasil é realmente uma coisa inédita. Só esse ano já acumula um prejuízo de mais de R$ 7 milhões. Tem um ativo, ou seja, tudo o que o banco tem gira em torno de R$ 700 milhões. Como vai emprestar R$ 2,7 bilhões? Então, nós temos que saber como o Piauí chegou no Banco Brasil Plural. Não tem nenhuma agência aberta ao público, somente agências fechadas. Então, como foi esse processo de escolha? Então, realmente, nós temos que aprofundar esse debate e nós precisamos desses esclarecimentos.